Aqui! É esse? É esse! É esse! Vamos mostrar pra vocês galera! Bora subir, bora subir, bora subir! Você é um vlog mesmo! Fala people! Beleza? Tudo bom com vocês? Então, eu tô aqui no shopping e a gente veio dar um rolê aqui no shopping. Vocês falam que gosto assim quando eu gravo. Mas, pra quem não me conhece, meu nome é Lorenzo Franco. Eu tenho 16 anos e moro aqui nos Estados Unidos. E eu vim aqui no shopping porque primeiramente eu vi que tem... O iPhone X lançou, então eu queria vir aqui na Apple Store pra poder mexer um pouco nele. E eu preciso comprar umas coisinhas aí, sei lá, comprar uma roupa que tá começando... Quer mostrar daqui? Pela Pink? Não, tá doido! Depois nós entramos nessa loja, sei que você gosta. Ah, eu vou ter que comprar umas lanches... Não, na Vitória Six. Vitória Six? Ah, Vitória Six! Mas a gente vai... Eu vou comprar, eu acho que um casaco. E eu vou mostrar pra vocês algumas lojas aí que eu compro aqui nos Estados Unidos. Porque muita gente também me pergunta do estilo, do tipo de roupa que eu compro. Então eu vou mostrar tudo pra vocês aqui no shopping, beleza? Cara, deixa eu agradecer a vocês. Muito obrigado a todos vocês que foram lá no meu canal. Eu bati 1K hoje e vou ter que sair de cara na neve, graças a Deus. E graças a esse menino lindo maravilhoso. Muito obrigado. E se ele bater 2K, ele vai deitar na neve ainda. Então, ó, geral indo lá... Fazia que energia um monstro ainda. Geral indo lá no canal dele pra gente poder ver ele pagar esse micão. Nossa, Apple Store lá embaixo, mano. Nossa, velho. Tá bom, mas vamos primeiro em uma loja. Vamos deixar o iPhone X por último. Vamos deixar o iPhone X por último. Porque a gente vai aonde? Vamos na Hollister. Vamos na Hollister. Eu gosto da Hollister. Vamos lá mostrar pra vocês. Fala aí... O que que sabe? Aquele takezinho maroto? Fazer take? Faz o takezinho aí então, vai. Faz aí, vai, Kelvinha. Hein? Vamos aqui na Abercrombie então, porque só vai andando aqui e aí vamos achando algumas lojas pra dar uma olhada aí na coleção nova de inverno e se pá comprar uma roupa nova. Ah, vem aqui. Porque Alvin gosta de ir na sessão de menino aqui, né, Kelvin? Quero que eu tô na sessão de menino, Lorenzo. É, Kelvin. Você que entrou. Você que entrou. Você que entrou. Vamos pro lado de homem, né, mano? Ó, esse casaco aqui é da hora, mano. Tem uns rasgadinhos aqui, ó. 78 dólares. O da Abercrombie aqui. Tem várias cores também, ó. Tem o azul, preto e o cinza. Eu gostei do preto, na minha opinião. Não, eu curti o branco, mano. Eu tô querendo o casaco branco. Mas, de verdade, assim, o que eu mais gostei foi... Tem essas camisas aqui, ó, que tá bem na entrada. Essa e essa aqui camuflada. Achei da hora. Mas eu gostei desse casaco, mano. Abre aqui, mano. Abre esse casaco. Eu gostei muito desse casaco, mano. Sério. Muito da hora. Sério. Se pá, eu comprava. Mas vamos dar uma volta aí. Vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta. Chegamos na Hollister. Pelo amor de Deus. Dá uma voltinha aqui. Vamos entrar do lado de homem dessa vez, né, mano? Ah, é de homem, né? Ó, a coleção nova tá top, hein, fi. É disso aqui? De inverno? Aham. Que da hora, velho. A coleção nova tá top, mano. Quanto que é? Quanto que tá o preço, mano? 10... Ah, 25... 25 dólares. 25 dólares. Aí, velho. Tá da hora, mano, a camisa, na moral. Tá da hora, velho. Na moral, foi essa camisa que tá aqui na entrada, velho. Essa camisa da Hollister eu achei da hora. É a mesma com aquela camuflada ali, mas ela é branca. E ela é linda demais, mano. Aquela camisa branca ali eu comprava, tá, mano? Tá 25 dólares. Tá tipo, preço... Preço top. E ela é muito bonita, aquela camisa. Eu queria um casaco, mano. E esse rosa aqui... Eu quero um casaco rosa, velho. Mas esse aqui da Hollister eu não gostei muito, não. Casaco eu não gosto muito da Hollister, mano. Eu gosto de comprar camisa da Hollister. Eu gosto muito de casaco da Hollister. Tipo, eu gosto de estilo assim também, ó. Isso aí é da hora. Pode ver que eu tô usando também aqui agora. É, ele tá com a camisa e com o casaco da Hollister. Eu gosto de Hollister. E a calça da Hollister também, pra ter ideia. Porra, você é doido. Minha calça é da Hollister. Eu gosto de Hollister demais. E aqui também da Hollister tem uns perfumes bons, velho. Os perfumes bons da Hollister. É, toquinha rosa, do jeito que o Kelvin gosta. Lindo de rosa. Eu sempre queria uma glossinha rosa, né? Tá gastando. 15 dólares. Mas eu nem gosto muito de touca, mano. 15 dólares. Eu não uso muito touca, não. Ó. Moral de pré-escola, tá, velho? Juro. Eu tenho moral de pré-escola com essa calça aqui, velho. Você acha que eu não tenho? Nossa, velho. Esse pau eu compro, mano. Olha isso, mano. Não, essa é da hora. Essa eu achei da fora. Não, calma aí. Tá 35 dólares. Quando eu vier fazer compra, eu vou comprar esse aqui, mano. Da hora demais, velho. Com cuequinha. Da hora. Ai, que bonitinho, cuequinha. Muito adora. Da hora. Galera, já tô levando a cueca pra sair na neve já. Ah, tá. Pra sair na neve e escolher a cuequinha já pra vocês. Aqui na Hollister nem tem tanta coisa porque tá, tipo, trocando entre a roupa de verão pra roupa de inverno, então não tem muita coisa. Aero. 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 Aero Postal. Galera, eu também gosto da Aero Postal. Tá, o Kelvin quer entrar aqui na Aero, então vamos entrar pra dar uma olhada nas roupas. Eu nem gosto tanto das roupas daqui, não. Eu gosto só de calça daqui, mas roupa eu não gosto muito, não. O bom da Aero Postal é que as estampas são muito bonitas. E olha... Não, essa aqui é da hora mesmo, velho. E o preço é em conta, tá ligado? Tá 7. Tá 7 dólares as camisas. Tudo aqui, ó. Tudo isso aqui, 7 dólares cada uma. Então, tipo, o preço delas é bom e elas são bem bonitas na estampa. Saindo da Aero Postal, até agora não teve nenhuma roupa que exatamente me marcou. Tipo assim, não teve nenhuma roupa que eu olhei e falei, compro. Porque eu sou assim quando vou comprar roupa. Se eu olho pra roupa e falo, nossa, ela tem aquela conexão comigo, aí eu compro. Mas até agora nenhuma roupa teve essa conexão comigo. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então a gente vai continuar olhando aqui. E eu tenho que ir numa loja de menina pra comprar um presentinho pra minha irmã mais velha, pra Lola. Então a gente vai, eu acho que... Na Victoria's Secret. Mas antes da gente dar aquela passadinha na Victoria's Secret, vamos entrar nessa loja de esporte que tem umas roupas da Adidas aqui, velho. Que eu vi lá de fora e falei, ô, louco, que roupa doida. Olha esse casaco novo aqui da Adidas, mano. Olha isso, velho. Caraca, moleque. Eu me amarro muito nessas roupas da Adidas, velho. As roupas da Adidas tudo tem o mesmo preço praticamente, lá pros 90 dólares, sei lá. Olha essa branca corta-venta aqui, velho. 65, mano. Olha, é muito linda essas roupas da Adidas, velho. Não tem como, mano. Essa coleção aqui é nova, eu acho. Porque eu não tinha visto nenhuma assim que no meio tem esse corte. E eu gosto muito das roupas da Adidas, mano. Porque elas ficam bem tumblezinhas, tá ligado? Elas são caras, velho. Esse estilo da Adidas Skatebird, ela é bem cara. Tipo, dá uns 90, 60, sei lá. Ela é carinha. Mas ela é muito bonita, mano. Tô aqui em frente à Victoria's Secret, mas eu queria estar ali, ó. Na Apple Store, mano. Ah, meu Deus. Daqui a pouco eu vou descer pra ir lá ver o novo iPhone X. Então continue aí no vídeo pra vocês também poderem ver um pouquinho. Eu sei que vocês já viram aí no YouTube. Tem um monte de youtuber brasileiro que tá aqui nos Estados Unidos e gravou. Mas eu também queria gravar um pouquinho pra deixar salvo aqui no canal. E essa aqui é uma loja que eu gosto muito. Foot Locker. Vende um monte de parada da Adidas e da Nikezinha. Mas da Adidas é a que eu acho mais irada. Ele ama Adidas, velho. Vende uns tênis muito da hora, velho, da Adidas, mano. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha esses tênis aí, mano. Nosso Deus. Polícia Killers. Polícia Killers. Ai, que modinho, garoto. Se indola. Se indola. 100. 100. Nossa, mano, esses tênis é muito lindo, velho. É muito lindo, mano. É muito lindo, mano. Da Adidas, velho. Tá bonito. É feio, velho. Que tem isso. Não, não, calma aí. Não, vai falar que é feio. Tem isso feio, mano. Nossa. Olha esses daqui, velho. Olha esses tênis que lindos. Olha esse gold, velho. Os caras vão ficar banhando a ouro pra ninguém roubar, velho. Ah, velho, modinha é você que quer tênis de ouro, mano. Olha. Modinha. Todo mundo quer tênis de ouro, né? Ó, esse tênis é chave. Todo mundo usa aqui nos Estados Unidos. Todo mundo. Todo mundo, menos eu. Que nem ligou e nem se ligou. Não, não é bonito, não. Não é bonito, não. 25 dólares. Vai comprar de presente pra mim? Agora. Vanda ou outro? Qual foi o seu presente pra mim? Sente esses Vans, mano. Vou voltar pra falar. Olha esse aqui, velho. Olha esse novo aqui da Vans, mano. Eu gosto muito de tênis da Vans também, pra quem não sabe. Fala aí, skatista, né, galera? Nossa. The North Face com Vans. Nossa. The North Face já é pique. Agora com o Vans, esse tênis é lindo. Se eu tivesse com dinheiro aqui, eu comprava agora. Porque eu me amarro muito em tênis. Demais, sério. Mas essas calças da Adidas eu nem gosto, né? Nem pá. Não, né? Imagina se eu tivesse, né? Nem pá. Nem vou contar, o cara só tem Adidas no quarto dele. Mentira, porque eu só tenho uma calça da Adidas e uma camisa da Adidas. Só. Claro. Claro. A gente desceu aqui na Best Buy porque não tava podendo gravá-la na Apple Store. Minha câmera. Sua câmera, só que nova, né? Só que fosca, né? E nova, né? É, porque eu derrubei. E aí a gente vai mostrar aqui pra vocês o iPhone X. Muita gente também pergunta qual a minha loja preferida de eletrônico e é essa aqui. Eu gosto muito da Best Buy. Eu compro sempre as câmeras, acessórios, tudo aqui na Best Buy. Ó, ali tá? Tá aqui já a nossa frente. A gente nem tinha... Não, será que tá ou não tá? Não, a gente não sabe. Aqui. Aqui. É esse? É esse. É esse. É esse. Isso. Vou mostrar aqui pra vocês um pouco aqui do iPhone X. Peguei. Uma das diferenças aqui atrás é que é de vidro. Dá pra vocês verem que é de vidro e a câmera ela é deitada. E aqui na frente é a tela totalmente full. Esse botão tá bem maior que antigamente. E aqui tem um botão de mais, menos e o de botar no vibrador. O iPhone em si, tipo, muita gente tá perguntando como funciona, tipo, pra fazer as paradas, já que você não tem mais o botão de início. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Por exemplo, você abriu aqui um aplicativo e quer fechar? É só jogar pra cima. E você quer abrir aquela central de notificação que ficava aqui embaixo? Tem que puxar dessa parte pra baixo. Vai abrir a central de controle só puxando aqui pra baixo. E se você puxar do meio pra cá, vai voltar pra tela inicial, que seria a tela de notificação do novo iPhone. Difícil, meu senhor. É um pouquinho difícil, é um pouquinho difícil. E, tipo assim, pra abrir aquela multifera, você joga pra cima e você faz, tipo, um círculo. Entendeu? Vou fazer de novo aqui. Ó, tem uma aba que tá aberta ali. Não. Olha que uma aba ali. No YouTube. Ó! Kelvin! Que isso, meu garoto! Mas é só você fazer, tipo, um Uzinho e aí não tem como você fechar assim. Você vai ter que fazer U, segurar, vai aparecer isso aqui e aí sim você pode jogar pra cima as páginas que tinham um milhão aberto. Eu não vou conseguir botar aqui agora o reconhecimento facial porque tá na loja, então tá bloqueado pra fazer isso. Mas tirando isso, esse iPhone tá muito bonito mesmo. Tipo, tá muito da hora, sei lá, eu achei. Deixa eu ver a câmera assim, só pra dar uma olhada. Tem que jogar, ó. Que isso? Que isso, meu garoto. É pra patrocinar isso. Que isso? Screensaver. Ah, tá. É tipo, o screen pra deixar aqui na loja. O S Screen tá aqui assim, só pra poder aparecer o produto. E aí, vamos dar uma olhada na câmera só pra ver. Tem umas opções muito doidas aqui que agora até... Tem como fazer esse modo retrato na câmera frontal e tem ainda um monte de modelo aqui, ó. Ficou muito da hora. Cada paradinha tem uma... Tipo, esse aqui. Vai botar uma luz a mais. Então, tipo assim, cada negócio desse aqui faz uma opção diferente. E é o que tem de realmente diferente aqui no novo iPhone, né? Mas esse é o novo iPhone X. Não tem muito assim o que mostrar, né? Porque só tem essas coisas novas nele, realmente. E eu não vou conseguir comprar pra fazer um unboxing ou algo do tipo. Mas fica aí só mostrando pra vocês mesmo o novo iPhone X da Apple. O iPhone é bonito demais, né? É na moral. Não gostei demais. O ruim, ó. Mas é tipo... Não compensa você comprar o 8, galera. Quem tem o 7, não compra o 8. Porque o 8 é igual o 7. É exatamente a mesma coisa. Se você comprar o 8, compra o X. E só muda o vidro atrás. Só muda o vidro atrás. É a mesma coisa o 8 do 7, praticamente. Mas é isso aí. Agora a gente já deu esse rolê no shopping. Vamos voltar pra casa. Porque já tá um pouquinho tarde. Já mostrei aí as lojas que eu vou. O tipo de roupa que eu compro. Já mostrei também a loja de tecnologia que eu gosto. A gente vai pra casa pra encerrar esse videozinho. Paga os dois que eu pago. Pode pagar. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o video. Espero que vocês tenham curtido esse rolê que eu dei aí no shopping. Mostrando o iPhone X. O iPhone X, né? Mostrando também as roupas. O estilo de roupa que eu compro. As lojas que eu vou. Que vocês sempre pedem nos comentários do video. Mas essas lojas que eu mostrei. Não é a loja principal que eu compro as roupas ainda. Um dia eu vou mostrar pra vocês a loja principal. Que eu compro minhas roupinhas topzinhas. Me perdoa também pela estabilidade do video. Porque o meu tripé ele tava meio que não tava funcionando direito. Tipo assim. Ele tava com um defeitinho. Mas eu já acusertei. Agora a estabilidade tá bem melhor. Não tá mais tremendo de vez em quando. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o video. Se vocês gostaram. Deixa o like aqui em baixo. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Pra vocês sempre receberem vídeo novo. Me segue na minha rede social. No meu Instagram que tá aqui em baixo. Que eu tô postando foto quase toda semana. E eu ponho tudo lá na minha stories do Instagram. Então vai lá e me segue. E é isso aí. Se inscreve pra fazer parte dessa família. Que já tamo com quase 50 mil inscritos. Eu já falei isso né? Eu acho que já. Mas é isso aí. Um beijo no seu coração. Um abraço e um cagaço. Falou! Tchau! 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 Tchau!